Vamos de recado aqui pra vocês, hoje, dia 28 de outubro, tem CNN Talks. Por favor, presta atenção nessa gente inteligente, maravilhosa, aparecendo aqui na tela. Thaís Herédia e Isabel Mega. Hoje, o debate é o Rio de Janeiro em torno da transição energética. É um evento que reúne autoridades, iniciativa privada, uma gente especializada em Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, pra promover as discussões sobre os desafios e as oportunidades que fazem da região uma promessa quando o assunto é sustentabilidade. O debate também fala da agenda da transição energética, com ênfase pra soluções de baixo carbono e como financiar tudo isso. Toda a discussão você acompanha no YouTube da CNN Economia, a partir das 7h15 da noite. Beleza?